Primeiro, eu queria dizer que foi com grande prazer que eu recebi o convite da ministra Cida para me juntar a vocês nesse momento de reafirmar a importância da promoção e garantia dos direitos para todas as mulheres. Estamos aqui hoje com mulheres de diferentes regiões que foram corajosas e desafiadoras e se tornaram presidentas de seus países, que colocaram suas vidas a serviço do seu povo, mesmo enfrentando os desafios sistêmicos e a misoginia, seguiram adiante em sua tarefa histórica. Hoje temos aqui ministras, ministra Marina, que está aqui hoje, que formam o governo brasileiro com o maior número de mulheres em cargos de primeiro e segundo escalão. Temos ainda as parlamentares, aqui a minha, representando a minha querida madrinha de coração, Benedita da Silva, de quem eu amo muito, parlamentares que enfrentam diariamente ataques no legislativo mais conservador dos últimos tempos. Elas têm sofrido ameaças de violência física e moral, mas também aos seus mandatos para os quais foram legitimamente eleitas por voto, ou seja, uma ameaça à própria democracia. Elas resistem nesse espaço importantíssimo, mesmo sendo essencial a presença das mulheres nos parlamentos para que nossos direitos sejam refletidos nas leis. Mas como governo e sociedade brasileira, também temos a responsabilidade de lutar para garantir as condições para que elas possam atuar. É preocupante quando olhamos para o Brasil, que está em penúltimo lugar no número de mulheres no parlamento nacional, comparado a outros países da América Latina e caribeiros. E aqui eu quero fazer um parêntese, ministra Cida, eu acho que a gente tem que subir um pouco a régua dessa discussão. As cotas dos partidos já não são suficientes, elas não atendem. As mulheres aqui no Brasil não conseguem atingir, não ultrapassam nunca os 18% nos parlamentos. A gente precisa lutar por cadeiras, a legislação eleitoral tem que mudar e nós temos que lutar por um parlamento com paridade, 50% a 50%. Mulheres vivem em constante medo e na política não é diferente. Muitas não querem mais entrar nesse mundo e muitas querem sair e desistir depois de tantos ataques a seu caráter, família e história. Inclusive com casos de importunação sexual e agressão física nas casas legislativas. A gente tem muitos casos, apresenta Bachelet pelo Brasil, de violência inclusive física contra as mulheres no parlamento. E a gente tem muito, eu falo aqui pelas mulheres do meu partido, do partido dos trabalhadores que querem desistir da política, ano que vem não querem mais concorrer, porque nos pequenos municípios elas sofrem muito mais. Para essas mulheres eu digo, vamos resistir juntas, vamos continuar ocupando e abrindo o nosso espaço. Nós somos fundamentais para a política, para a democracia e para o nosso povo. Fomos nós mulheres que garantimos a vitória do presidente Lula e garantimos também a democracia no nosso país. Foi com a atuação dessas parlamentares que o governo do presidente Lula aprovou a lei da igualdade salarial. E eu tenho falado, aonde eu tenho ido com o presidente Lula, eu tenho conversado com parlamentares, com ministra das mulheres e falado muito sobre a lei da igualdade salarial que nós aprovamos aqui no Brasil. Essa é uma importante lei, ministra Sida. E nós temos, é uma das políticas públicas do governo do presidente Lula que nós temos que internacionalizar. E também construímos a lei de combate ao assédio no ambiente de trabalho e seguimos na construção da política nacional do cuidado. A liderança da ministra Sida e do trabalho de todo o ministério tem se mostrado crucial para avançar na construção da igualdade de gênero. Os desafios ainda são grandes, mas a nossa determinação também. No lugar que eu ocupo hoje, de primeira dama, o machismo e a misoginia me atacam de todas as formas. Sou uma mulher que sempre esteve envolvida nas questões políticas e sociais, desde os meus 16, 17 anos. Sou vocal sobre essas questões, tanto em casa, quanto nas minhas atividades. E com isso, a mídia e os políticos me criticam como se eu estivesse indo além do aceitável para uma primeira dama, para alguns é inaceitável uma primeira dama que gosta e se envolve em política, mesmo que eu não seja a primeira dama do Brasil a ter feito isso. Aqui eu vou citar o exemplo da primeira dama Ruth Cardoso, que ela chefiou uma delegação oficial à Conferência Mundial das Mulheres, realizada em Beijing, em 1995. Ela liderou essa delegação brasileira e levou os seus esforços feministas e fez um discurso forte e importante na questão da igualdade de gênero. Então, eu não sou pioneira em nada. A gente já teve outras mulheres antes de mim aqui, como primeira dama, que representaram muito bem a questão das mulheres. A cada dia, nesse novo lugar, me convenço ainda mais da importância de nós mulheres ocuparmos cargos e espaços de poder e decisão. Nossa contribuição é importante e válida e, no meu caso, minha voz pode ampliar e reverberar muitas outras vozes e mensagens. Estamos em um momento decisivo para a humanidade, entre conflitos armados que avançam com uma violência sem precedentes e a crise climática, o que me despertou para a nossa capacidade de colaborar com a construção da paz no mundo e nos nossos territórios mais vulneráveis no nosso país. Nós, mulheres, temos muito a contribuir nos processos de cooperação e construção de uma paz mais duradoura. Mas ocupar os passos onde questões de segurança, economia e política são decididas ainda é um grande desafio. Segundo os dados da CEPAL de 2022, o Brasil está nas últimas posições em todos os indicadores de presença de mulheres em cargos eleitos em todos os níveis federativos, legislativos municipais, estaduais, enfim, em comparação a toda a região da América Latina, Caribe e países da Península Ibérica. No próximo ano, a gente vai ter eleições municipais do Brasil e vai ser muito importante que as instituições de Estado, como o Tribunal Superior Eleitoral e os TRS, eles possam garantir condições para que as mulheres se candidate como vereadoras, prefeitas, expandindo a atuação das mulheres nas cidades brasileiras. Essas eleições terão ainda o desafio de combater o uso de fake news e o discurso de ódio na internet e todas as formas de violência, misoginia, direcionadas às candidatas, para evitar que essas desistam de investir em suas carreiras políticas. Essa é uma responsabilidade de todas nós, da suporte. Nós precisamos criar essa rede de proteção para todas as candidatas, não importa de que partido seja, a gente precisa muito de mais mulheres no Parlamento. O objetivo do desenvolvimento sustentável número 5 para a igualdade de gênero possui diversos indicadores que acompanham processos eleitorais e a presença de mulheres em cargos de tomada de decisões e avalia também o avanço nos direitos políticos das mulheres como um todo. Nós estamos aqui, mulheres que ocupam espaços eleitos ou não, mas estratégicos para a garantia de direitos e a busca por igualdade para as mulheres. Temos essa tarefa e responsabilidade de nos unirmos e apoiarmos umas às outras e ainda que denunciarmos a misoginia e atuarmos para a transversalização das questões de gêneros em todas as políticas e ações do governo. Legenda Adriana Zanotto